Tem o Matheus Nascimento, ele prefere o lançamento, o cruzamento na lua. Essa bola foi buscada de novo pelo Gabriel Pires. Eita jogada, gente, tem falta, tem falta, tem falta, tem falta, é perigosíssima. Acordou pro jogo o Gabriel Gustavo. Cravo aqui, tá? Posso estar sendo precipitado, porém Gabriel Pires vai ser o herói do X. Cravei aqui.